Espiritismo sem Mistério Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos e hoje falando sobre o retorno à vida corporal. Nós já tratamos desse assunto nos programas anteriores, nos três programas anteriores que você poderá buscar, conhecer, aprender, porque é um assunto que é muito interessante. Nós estamos fazendo esse estudo com imagens e hoje estaremos abordando a questão do reencarne do Sergismundo, aquele personagem do livro Missionários da Luz. Então fique conosco, você pode participar enviando a sua participação, suas dúvidas através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Eu vou passar o telefone para vocês, que é o 0-11-996-433-3827. E aí você manda as perguntas e a gente, dentro do possível, nós vamos respondendo no final do programa. Então, se você já tem alguma dúvida, vai mandando com antecedência para que a gente tenha tempo de receber as perguntas e poder te responder, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou Solange Godói junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Esta alegria se renova em todos os programas que fazemos. E, certamente, só é possível se realizar cada um destes programas, porque não apenas nós temos as câmeras, mas nós temos as pessoas por detrás das câmeras. Não somente nós temos pessoas que estão aqui atendendo a produção, ao público que chega, as pessoas que vêm aqui à sede da TV, mas nós temos pessoas que estão cuidando disto, fazendo com que o nosso programa possa estar completo e todo o material que já foi produzido esteja no site, disponível para você. Então, olha, aproveite, abraça essa equipe como nós fazemos aqui em cada programa. Quem são eles, Solange? Nossa, são os nossos queridos. Rogério Palma, Jefferson Carvalho, a Regina Prata, Margarete Parpinelli, a nossa queridinha Fernanda Lima, Fernandinha. Fernandinha está de folga, está de molho, está se recuperando, mas a gente tem certeza que vai estar tudo muito melhor em breve, para você voltar para a nossa equipe maravilhosa aqui, não é? Então, um grande abraço para você, Fernanda, abraço para o Jefferson Carvalho, o Rogério Palma, a Margarete Parpinelli e a Regina Prata, que vale ouro. É a Regina e a Margarete que estarão anotando as perguntas e as dúvidas de vocês. Vocês podem assistir o programa através do Facebook da TV Mundo Maior, através também do canal do YouTube da TV Mundo Maior. Então, gente, não esquece também de curtir, compartilhar, isso é muito importante. Vamos ajudar a difundir, a divulgar essa doutrina tão bonita que é o Espiritismo. Então, chama os seus amigos, as pessoas que você gosta, que você conhece, curte, compartilha com todos eles, para que eles possam conhecer também as coisas boas, não é verdade? Então, podemos... Vamos aqui na geral, Jefferson, por favor. Aqui, na geral, isso. Nós estamos falando já, este é o quarto programa, sobre o processo reencarnatório que o Livro dos Espíritos nos apresenta a partir da pergunta 330. E estamos fazendo, nesses quatro últimos, inclusive neste de hoje, com as imagens, para você entender lá no livro Missionários da Luz, como que André Luiz explica este processo de reencarnação do Espírito Segismundo. E é isso que nós vamos retomar um pouquinho, essa lembrança, para que você possa indicar a você e aos seus amigos, onde estão estes textos e estas histórias que nós estamos comentando, não é, Solange? Isso mesmo. Vamos, então, iniciar o nosso slide de hoje, o primeiro, que é aquele tradicional que explica em que parte do Livro dos Espíritos nós estamos. Vamos lá, Jefferson, por favor. Isso mesmo. Aí, a lembrança, estamos lá no retorno à vida corporal, que vai das perguntas 330 a 343. E, como dissemos, já no slide seguinte, nós temos o livro Missionários da Luz. Pode passar para o slide seguinte, Jefferson? Isso. Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, né, Solange? Isso, escrito o médium, o Francisco Cândido Xavier, nós estamos abordando a questão do reencarne do Segismundo, que está nos capítulos 12, 13 e 14. Isso, aí vocês veem as capas variadas do livro Missionários da Luz, porque às vezes você já viu essa capa na sua estante, não é? E você fala, nossa, eu não sei que livro é esse, mas pelo desenho eu sei que eu tenho. Então, o desenho ajuda a pessoa a identificar o livro. Agora, logo na sequência, no slide seguinte, que o Jefferson vai passar para a gente, nós temos as referências de onde estão tiradas as imagens do projeto Imagem. Aí está, é um projeto muito rico, muito importante, que é de autoria do nosso querido Américo Luiz Sucena de Almeida, o nosso famoso Américo Sucena, que já transportou para imagens 27 histórias dos livros de André Luiz, de Emmanuel, de Chico Xavier com outros escritores como Humberto de Campos e de outros espíritos em outros conjuntos mediúnicos. Então, são 875 imagens que você que está em casa, você que queira adquirir, a que elas estão se referindo. Para você fazer essa aquisição, basta entrar lá no projetoimagem.com.br e se informar, as imagens você pode adquirir parceladamente, é um custo bastante irrisório, perto do que custa fabricar a imagem em si. E também poderão ser adquiridas imagens independentes, você não precisa comprar todas, você pode adquirir determinadas obras apenas. E lembrando que essas imagens, elas vêm com um texto que auxilia você, quando você estiver falando sobre o assunto, sobre a imagem, você tem um texto que acompanha. É o texto roteiro, que inclusive aponta em que momento da sua fala, quando você está contando a história, você tem que introduzir o slide para o público, é muito legal isso, né? É um resumo que, graças ao apoio da Mara, a esposa do Américo, este projeto pode favorecer a quem está estudando. E na sequência, o slide seguinte, vocês têm os dados, a ficha, né? Os diversos informantes que são necessários a gente colocar aqui, como créditos, para que você saiba que é um livro da Federação Espírita Brasileira, que conta com a autorização dessa mesma federação para ser feito o trabalho de imagens. O desenho é do Rodival Matias, do Estúdio Sena e Ação, e este desenho está baseado neste livro editado em 1945, Missionários da Luz. Então, aí, os créditos estão garantidos. E nós vamos agora, no slide seguinte, fazer um pequeno, um pequeno recordar é viver, não é, Solange? Isso. Nós deixamos você lá no último programa, não é, Solange? com esta imagem, quando Alexandre está conversando com o Sergismundo, dizendo para ele, então, olha, se prepare. Agora chegou o momento, o grande momento, né? Tão esperado, porque foi tão difícil, estava sendo tão difícil para o Sergismundo conseguir reencarnar. E agora que ele obteve autorização, ou seja, o perdão do pai, ele se aproximou do pai, o pai aceita que ele possa vir. Então, e agora, Sergismundo, ao invés de estar feliz, está sim. Está feliz, mas está com medo. E ele é muito agradecido. Está ali no texto, ó, eu estou grato, mas eu tenho receio, tenho muito receio. E o Alexandre fala o quê para ele, Solange? Ah, nada de medo. É hora de confiança e coragem. Se você tem alguma preocupação, fale conosco. Mude este estado da alma, pois perturbaria o desenvolvimento fetal, provocando morte prematura. Então, a gente vê aqui algo que também o Livro dos Espíritos nos explica, nesse trecho que nós estamos tratando, que a mente do reencarnante, se não estiver em equilíbrio, se estiver querendo recuar, ela pode produzir uma ruptura no processo reencarnatório e fatalmente produzir o aborto espontâneo daquele corpo, em um dos casos em que esse aborto acontece. Então, é um cuidado que incumbe ao reencarnante também adotar para este processo. Agora, depois que você já se recordou disso, nós vamos dar continuidade, porque agora vai começar o processo mesmo, não é? Então, vamos para o slide seguinte. O Jefferson vai colocar o slide número 6 na tela para a gente. Olha lá. Os Espíritos Construtores começam o trabalho de magnetização do corpo perispiritual. Com a intensidade das operações magnéticas, Sergismundo se tornava cada vez mais pálido. Alguma coisa da sua forma era eliminada. Alexandre solicita a cooperação mental de Sergismundo e pede que ele mentalize a forma pré-infantil. Era preciso o maior coeficiente de cooperação individual possível. Bem, por aí a gente já vê que o trabalho reencarnatório em uma entidade de mediana evolução, que é o caso do Sergismundo, é um trabalho que conta com o apoio de muitos Espíritos. Aqui estão os Espíritos Construtores, como eles chamam. Essas entidades que estão ajudando o processo de recondução de um Espírito a um novo corpo. E o que acontece é que, com as operações magnéticas que essas entidades realizavam, o Sergismundo foi ficando empalidecido, foi ficando meio, assim, aliado, foi ficando meio perdido, não sabendo, como se fosse ficando hipnotizado. Um torpor. É, um torpor. E, com esse torpor, a gente vai ver que André Luiz conta que alguma coisa da forma física que Sergismundo apresentava, você viu na cama, no slide anterior, Sergismundo, meio que velhinho, né? Parecia um velhinho, assim, deitado. Agora você vai ver no slide novo isso aí que você está vendo. Olha só. Aquela imagem que nós vimos antes foi cedendo, ele foi perdendo coisas, que aqui ele diz que alguma coisa da sua forma era eliminada, enquanto que Alexandre pedia a Sergismundo que ajudasse nisso, mentalizando a sua condição pré, como ele diz aqui, pré-infantil. Então, ele vai voltando a ter aquele corpo perispiritual que antes era de um adulto, reduzido gradualmente até ficar do tamanho de um bebê, não é? A idade pré-infantil. E isso com a ajuda mental do reencarnante, que pode começar a se ver na condição. E isso significa o quê? Ordenar a sua forma que estabeleça aquele, aquela aparência, aquele modelo. É, e olha que no slide vocês podem ver aí que a operação não foi curta e nem simples. É, ela demorou algum tempo. Não foi alguma coisa assim, um estalar de dedo, um feitiço do Harry Potter e ele ficou pequenininho. Não é? Não, não é nesse sentido. É algo que acontece comigo, com a Solange, com você. Se você é um espírito de mediana evolução, você também passou por algo semelhante. E todos nós vamos passar por algo semelhante, na medida em que nosso espírito precise adequar-se àquilo que vai ser plasmado depois no útero da mãe. Aí, nós temos o quê? André Luiz está explicando no slide seguinte, que nós vamos pedir para o nosso querido Jefferson colocar para nós, o slide 8. Veja só o que André Luiz está explicando. O que aconteceu com Sergis Mundo não é regra. Cada nascimento, como cada morte, difere ao infinito. Existem espíritos que, pela elevação, dispensam a colaboração. Isso é o primeiro caso, né? Alguns espíritos já são tão elevados que eles mesmos fazem esse processo. Eles não precisam dos engenheiros, daqueles que fazem a operação de auxiliar os construtores. Enquanto que, o que acontece? Os outros, né? Os mais inferiores, às vezes, precisam com a operação mais complexa. Então, eles não são capazes ainda de dominar a forma, eles não usam a mente com aquela precisão necessária. Ou, às vezes, nem querem reencarnar, né? E vão ter que reencarnar. É, então, nos reencarnes que são chamados compulsórios, né? Aí, o que acontece? Alexandre, como você está vendo aí no texto, recomenda aos construtores que tenham muita atenção na formação do timo, uma glândula indispensável na fase infantil, até que se forme a medula óssea para a produção dos corpúsculos vermelhos do sangue. Olha que detalhes, não é? O timo é indispensável para a formação da medula óssea, até que a medula óssea esteja completa, madura, para que, na medula óssea, os corpúsculos vermelhos do sangue possam ser formados. Olha que interessante, vem para nós aqui, na geral mesmo. O que a gente vê que são muitos os cuidados, não é? Para um único reencarne, olha quantos espíritos envolvidos, desde o projeto anterior, até agora, esse momento em que ele está prestes a reencarnar, os construtores presentes, o anjo, aquele chamado espírito protetor, né? Está presente, vai ficar com ele por um período. Então, a gente vê quantas pessoas para um único reencarne. Nós ainda não vimos nada, Solange, porque depois disto, nós vamos ver ainda coisas ainda mais bonitas e envolventes. Nós estamos aqui com um detalhe específico. Queremos realçar o seguinte, vem aqui para mim, ó. Nós estamos fazendo um breve resumo, o resumo que também o Projeto Imagem nos apresenta. Mas a leitura do livro é indispensável. Você vai encontrar muitas informações explicando mais profundamente cada detalhe e levando o raciocínio àquilo que André Luiz agora vai perguntar para o Alexandre. Mas, escuta, é todo esse negócio aqui, os construtores tendo que tomar conta de como vai ser o timo, de como vão ser as coisas, até que a medula óssea esteja madura. André Luiz vai perguntar isto que você vai ver aí no slide seguinte, no slide 9, que o Jefferson vai pôr para nós. Vamos lá? E a hereditariedade não funciona? Oh, hereditariedade, nós aprendemos na escola, não é? Nós aprendemos que, ah, nós herdamos dos nossos pais, das nossas mães, o material genético. Mas não funciona? Vem aqui para mim, ó. Você que está em casa. Olá. Põe aqui para mim. Isso. Você que está em casa, já deve ter perguntado a você mesmo sobre isso. Mas não existe esse negócio de hereditariedade, as características do pai e da mãe não modelam, não modelam a pessoa no corpo da pessoa. E os espíritos estão falando que tem todos estes cuidados e André Luiz quer saber, porque André Luiz foi médico também na Terra. Ele trabalhou com as questões desta máquina que gera um corpo depois de dois outros corpos se unirem. Então, esta lei da hereditariedade não existe, não é suficiente? É a pergunta que André Luiz fez ao instrutor Alexandre. E agora você vai ver na tela novamente o mesmo slide. O slide 9. O slide número 9. O Alexandre vai responder. Então, olha só que interessante. Existe, sim, a hereditariedade. Porém, quando nós vamos ver o nosso corpo sendo modelado por essa lei da hereditariedade, nós vamos herdar as tendências para determinadas características. Nós não vamos herdar qualidades dos nossos pais. Nós herdamos o que os pais têm de tendência para a altura, para a cor de cabelo, a cor dos olhos, para a tonicidade muscular, para dimensões orgânicas, tendências para obesidade ou magreza. Essas coisas são tendências. Características físicas, né? Exatamente. Porém, não as qualidades. As qualidades nós não herdamos dos outros. Então, o que acontece? Nós vamos estar reencarnando com as tendências que o homem obtém no corpo que herda dos seus genitores e do ambiente em geral. O ambiente da família, o ambiente onde ele estará renascendo, com os tipos de alimentação, temperatura, clima, todas essas coisas nós vamos receber de fora. Porém, a nossa capacidade, as qualidades dependem do nosso trabalho individual, do nosso próprio aperfeiçoamento. Nós possamos ter nos aperfeiçoado. Então, você observa que a hereditariedade, na verdade, é um dos braços desta balança. Ao outro lado da balança, no outro prato da balança, estão o quê? O esforço de aprendizado do indivíduo, as suas qualidades desenvolvidas, aquilo que ele é como espírito, aquilo que, eventualmente, como nós já vimos, ele solicitou, inclusive, antes de nascer, na modelagem do seu futuro corpo. Tudo isso está ligado ao que ele é. E agora, aí, então, depois que nós vimos que o Alexandre explicou isso para o André Luiz, nós temos um slide seguinte que também vai nos dar informações importantes. Eu faço uma pergunta... Não, põe ainda não, por favor. Volta para mim. Deixa que eu peço para pôr, porque assim a gente não corta o raciocínio. Muitas pessoas, quando vêm da maternidade, elas falam assim, ai, eu fui lá ver, o fulaninho nasceu. Ai, depois de nove meses, que demora, né? Puxa vida, graças a Deus nasceu o filho, o neto, o primo, o irmão. Aí, né, nós pensamos assim, bom, está nascido, está respirando, né? Põe na geral para mim, Jefinho, por favor. Está respirando, a coisa terminou, puxa, que bacana. Ai, que alívio, né? Nove anos para a mãe ficar esperando, o pai naquela agonia, como vai ser? Será que vai nascer direitinho? Gente que vai na igreja fazer promessa para que nasça sem problema, aquela coisa toda. Aí a gente pergunta, quando nasceu? Quando nasceu o fulaninho? Terminou a reencarnação? A gente pensa que sim. Não é, Solange? É. Ah, acabou, puxa, que alívio. Por que não, né? Nossa. Acabou. Acabou. Já saiu, agora já vai chorar, já vai querer mamar, já vai dar o trabalho da criança. Já está vivo, né? Já está vivo. Agora... Ah, terminou. Essa é a visão que a gente tem. Será que é assim no plano espiritual? Será que com o nascimento termina a reencarnação de um espírito? Você vai ver o que vem agora no slide que Alexandre estará explicando para André Luiz e para todos nós. É o slide que você já tinha posto aí, Jefinho. Pode pôr novamente, por favor. Alexandre explica que o espírito Herculano, aquele que havia pedido a intercessão de Alexandre nesse processo... Vamos lembrar que o Herculano, ele é o protetor, ele é aquele que será o protetor do Sergismundo quando o Sergismundo reencarnar. Então, Herculano, vamos no nosso slide, Herculano permanecerá junto a Sergismundo até os sete anos, após o nascimento. Com que objetivos? Defender a mãe e a gestação. Durante o nascimento, antes do nascimento. E... E proteger a criança até que se complete o reencarne. Até que se complete o reencarne. Ora, ainda não está reencarnado completamente, já nasceu, já está respirando. O Herculano permanecerá ali, primeiro pelo período da gestação, para que não aconteça nada de anormal com a mãe e a gestação em si. E depois que nasce a criança, para proteger a criança até que se complete o reencarne. Portanto, o reencarne não se completa com a saída viva da criança do útero. Não. E depois que se completar o reencarne... Depois desse período, seguirá o nosso irmão de longe. O Herculano, portanto, não será o espírito protetor da vida inteira do nosso querido Sergismundo. Ele estará vinculado a este período inicial e depois ele vai acompanhar como um amigo, um mentor à distância. Aí o André Luiz quer saber, mas por que até os sete anos? Somente aos sete anos começa a presidir sozinho o processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio do perispírito. Ah, então quer dizer o seguinte, enquanto o indivíduo não está plenamente, autonomamente capacitado para que o seu corpo possa produzir os glóbulos vermelhos que vão permitir pela sua circulação o equilíbrio do próprio perispírito, como ele está explicando no texto. Você vê que ele fala com a formação desta parte do amadurecimento da medula óssea que vai presidir sozinho a formação do sangue. O sangue é um elemento básico do equilíbrio do perispírito. Então, observamos a importância do sangue nesse processo de equilibrar as forças perispirituais do nosso corpo vital, do corpo perispiritual. E isso só vai acontecer com plenitude, com o segismundo reencarnado, ali por volta dos sete anos. Então, do nascimento físico até este período, quando a maturidade dos ossos, a maturidade biológica, assume a fabricação do corpúsculo vermelho do sangue, o espírito herculano estará supervisionando para o complemento total do processo reencarnatório. Ele já está acoplado no corpo, ele já está preso a um novo organismo, mas os espíritos não consideram ainda que a reencarnação se completou. Só quando se dá esta emancipação, por assim dizer, da própria manutenção, através da criação dos corpúsculos vermelhos do sangue. Quando isso se dá, então o que acontece? O corpo pode estar protegido de qualquer outro tipo de incidente e a reencarnação se torna considerada pelos espíritos como completada. Porque pode acontecer que algum problema no meio do caminho venha a impedir esta manutenção do processo de formação do glóbulo vermelho. E isto possa gerar o processo de desencarnação prematura. Portanto, enquanto não se der este fato, os espíritos ainda não consideram que aquela reencarnação, vamos dizer assim, na linguagem popular, aqui na geral, não é? Enquanto aquela encarnação vingou. Ela está lá, mas vai durar? Vai ser perene? Vai pra frente? É este o sentido de se completar o processo reencarnatório. Que como você está vendo, André Luiz nos explica que vai se patentear ali por volta do sexto, sétimo ano de vida daquele organismo. Ok? E agora, Solange? Ok. Bom, na nossa história nós vamos ver então que já eram duas horas após a meia-noite. E nós vamos ver no próximo slide, slide 11, o que vai acontecer nesse instante. Veja só. Agora o Sergismundo está lá, pequenininho, né Solange? O bebezinho, o Sergismundo ali, que bonitinho. Além dos construtores, vários amigos espirituais da família estavam presentes. Nós estamos vendo ali atrás, ó, o André Luiz, à esquerda, quase caindo lá da TV. Depois o Herculano. Depois um barbudo ali, que não é o doutor Bezerra de Menezes, mas está ali barbudo. Um outro meio loiro e dois barbudinhos mais jovens. Provavelmente os construtores. Esses quatro são os espíritos construtores representados aqui no nosso slide. O Alexandre, que está tomando conta do processo reencarnatório, está no primeiro plano, segurando um bebê, que é o Sergismundo, reduzido na sua forma perispiritual. E ele está entregando este bebê para quem? Para? A Alexandre entrega o nenê Sergismundo àquela que for a mãe de Raquel na Terra. Então, essa senhorinha que você está vendo segurar o bebê, foi na Terra, na vida física, a mãe daquela que vai ficar grávida, que está sendo a candidata a receber no seu ventre aquele espírito. E será a Raquel. Raquel será a mãe do Sergismundo. E essa velhinha, essa senhorinha que está ali, com a cabecinha coberta, recebendo a criança, é a avó do Sergismundo, que já está desencarnada, né? Ela está no plano espiritual. Olha que coisa interessante. Olha a ligação de um espírito que já foi mãe, que foi mãe da mãe, que vai ser mãe agora, daquele pequenininho que está carregando no colo, daquele espírito. Por que não entregou para qualquer um? Porque, naturalmente, o amor da mãe pela sua filha significa algo muito precioso. E você que está aqui, vem para mim agora, você que está nos assistindo, você sabe o que é isso. Se você é mãe, a sua ligação com os seus filhos é indestrutível no tempo, na história de sua existência. Você vai sempre se lembrar dos seus filhos. Você vai se lembrar, inclusive, daquelas crianças que nasceram e tiveram morte prematura, que você, às vezes, nem chegou a dar nome, porque não teve tempo. Você terá isso na sua memória. Pode até ser que aquele espírito já voltou por você e está na figura de um outro filho. Mas você ainda guarda na lembrança aquele pequeno que não vingou. Então, a avó está muito ligada ao destino da sua filha, a mãe do Segismundo. E é natural que esses laços amorosos sejam muito preciosos e sejam muito respeitados no plano espiritual, sobretudo num momento tão precioso também como o do reencarne. Então, é para ela que é justamente a mãe que deu origem a Raquel, que, por sua vez, vai dar origem ao Segismundo, que ela carrega o futuro neto no seu colo. E isso é um símbolo bastante rico nas nossas relações. O respeito pelas nossas ligações afetivas. Não, é claro, tomadas no seu aspecto de fanatismo, de dominação. Não, não. Mas no respeito da gratidão, da dedicação, do afeto sincero. E então, depois disso, o que faz Alexandre? Nós vamos ver já no slide seguinte, o slide número 12. Alexandre, logo depois, convida todos os presentes a que possam entrar no quarto do casal. Neste momento, o casal já teve seus contatos íntimos. Já passou o tempo, eles já se manifestaram afetivamente na intimidade e agora estão descansando no quarto. O quarto estava protegido da curiosidade, da falta de pudor de outros espíritos. Não há ninguém que entrava ali, só o casal. E, uma vez que já estavam ali no aposento em descanso, o Alexandre convida todos os presentes a que entrem, então, e solicita que estes mesmos que vão entrar, agora que vai começar a gestação, venham visitar constantemente o Segismundo e os seus futuros pais, informando que somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber a ajuda de muitos amigos. E agora, Solange, tinha quantas pessoas lá, hein? Mais de 100 amigos ali se reuniam para prestar afetuosa homenagem. Os amigos invisíveis encheram o quarto de flores e de luz. Veja só. Flores de luz. Flores de luz. Você imagina que isso podia ter acontecido quando você estava sentindo aquela sensação de felicidade que você muitas vezes pôde identificar? Eu acho que eu fiquei grávida, eu acho que eu estou grávida. Há muitas mulheres, inclusive, você vai ver no livro, que essa é uma reação que também acontece com a Raquel. A emoção dela é tão grande quando vê todos esses espíritos que, durante o sono, porque aí eles já estão fora do corpo dormido, o corpo está adormecido, e no quarto tão pequenininho daquela família se congregam não apenas os espíritos construtores, estão reunidos mais de 100 espíritos amigos para testemunhar e vibrar por amor daquela reencarnação. Mais de 100 que são amigos, que são agradecidos, que são companheiros, que vieram apoiar uma volta ao mundo físico de um espírito de mediana elevação. Não é de um espírito purificado, espírito elevado, não. É de um espírito de mediana evolução. E só aqueles que semearam muitas afeições, olha que bonito isso, só aqueles que semearam muitas afeições podem receber o auxílio de muitos amigos. Quer dizer, isso que a gente recebe é porque nós semeamos isso, nós conquistamos, nós criamos essa rede de amizade, de amor com tantas pessoas, e nós temos esse merecimento, o merecimento de que esses amigos venham nos visitar nesse momento tão importante no reencarne de um filho, de uma criança que vem. Agora, olha que imagem linda essa que vem agora. Põe pra gente aí, Jefferson. Olha isso. Ali está o quarto. Ali à esquerda você vê a parte de baixo dos pés da cama, onde estão os corpos do Adelino e da Raquel. Vê as linhas de energia que ligam a mente do espírito, do perispírito de Raquel e de Adelino, endereçadas para a cama, tá vendo? Um raio branco. É o cordão que liga eles ao corpo físico. Isso. Ali está Alexandre de costa. À direita está o Herculano. Ali, logo à frente de Herculano, está a avó, a mãe de Raquel. A mãe que vai trazer o filho para a sua filha, que vai ser mãe de novo. Ali estão os construtores. O ambiente está recamado de flores luminosas. Há um envolvimento intenso dessa beleza, deste amor sincero, para que aquele espírito possa voltar na testemunha de tantos amigos que estão torcendo para o seu sucesso. E quem é que está voltando? Está voltando um assassino. Segismundo matou o seu pai. E é esse espírito que se arrependeu, que lutou para se corrigir, que venceu os seus próprios defeitos, que agora vai voltar ao corpo e é aceito. Recebe o carinho do seu pai, não mais como um inimigo. E vai sentir o amor de mãe, não mais de fêmea, não mais como a sua sedutora mulher desejada. Não. E ali estão, simbolicamente, o perdão e o amor de mãe, estabelecendo estes laços através do coração da mãe de Raquel, a avó do menino, na presença de todas estas almas. Essa é uma cena maravilhosa que o Jefferson vai pôr de novo para a gente ver. que nós gostaríamos muito, que você que está em casa, que você sentisse. Porque um dia, você que nos está assistindo, você também passou por isso, como espírito. E você também, como mãe ou como pai, esteve recebendo a ajuda, e continua a receber ajuda, de tantos e tantos amigos do plano invisível que querem o seu sucesso, que querem que você não fracasse, querem que você não se entristeça diante dos problemas, querem que você vença todos os obstáculos, sem mágoas, sem angústias. Essa imagem, um dia, nós todos já estivemos. Seja como aqueles que recebem o encargo de serem pais, seja como aqueles que estão no colo de um ente amoroso que nos entregará para um outro ente igualmente amoroso cuidar de nós. É lindo, né? Muito bonito. Lindo. Bem, mas isso ainda não terminou a história. É apenas uma parte do processo reencarnatório. No slide seguinte, você vai ver o que significa a curiosidade. André Luiz está lá, médico, querendo saber mais coisas. Então, o Jefferson vai pôr para a gente o slide 14. Alexandre cumprimenta carinhosamente o casal. E enquanto os demais o fazem, André pergunta. Escuta aqui, seu Alexandre. Escuta. Enquanto o povo está conversando aí, diz para mim uma coisa. O desse novo corpo que o Sergismundo vai ter na Terra, ele vai ter o mesmo tamanho que o Sergismundo que a gente conheceu tem hoje? Vai ter o mesmo tamanho? O que mais, Solange, que ele pergunta? A fisionomia vai ser parecida? Ele vai ter a mesma cara, a mesma aparência? Esse Sergismundo que a gente está vendo aqui vai ser igualzinho quando ele voltar no corpo físico? Então, André está fervendo de curiosidade, né? E aí a gente vai para a resposta. Lá no slide seguinte. Vamos lá. Respostas no próximo programa. É, você dá uma olhadinha ali, olha que coisa linda. Se você quiser, vai no livro, porque a resposta está lá no livro. Mas não deixe de vir no nosso próximo programa que você vai ver a resposta. Mas eu tenho um monte de gente, Solange. Fala aí. Mas por falar aí para o próximo livro, lembrando vocês que este livro está sendo lido e comentado no programa O Espírito da Letra. Já foi. É, modo de dizer. Você pode acessar o programa e conhecer toda a história, porque o livro Missionários da Luz é muito instrutivo. E capítulo a capítulo está lido, comentado. Ou seja, estamos tentando retirar o Espírito da Letra. É o nome do programa, Espírito da Letra. Busque lá. Agora nós vamos aqui aos nossos queridos irmãos e irmãs telespectadores. Nós temos aqui do Facebook o Zica Amargo, de Não Diz de Onde Ele É, quem via a Boa Tarde. O Ayrton Farias, também, ligado lá de Aracati, no Ceará. A Isa Sabino, também, dizendo que ama os estudos. Que bom que você ama, porque é importantíssimo que a gente aprenda, não é, Isa? Um grande abraço para você. A Vilma de Santana, boa tarde. Maria Beatriz Cordeiro, o Meca, também, boa tarde. Mesma coisa nos envia a Cristiane Madeira, lá de Porto Alegre. A Marisa Coelho, ela já fala boa noite. O que pode ser que eu ando com insônias? Aí já é uma pergunta, né, Marisa? Depois a gente pode... Isso. Se der, a gente responde. Ela diz que não gosta da noite. Nós vamos depois tratar de um programa respondendo essas questões específicas. A Ismênia Nogueira, também, nos envia um boa tarde. O Pedro Bueno. A Norilei Lucena. O Antônio Luiz Souza. Boa tarde a todos. Que está estudando esse livro, que é muito bom. Eles estão no capítulo número 4. A Clara Silva, boa tarde a todos. Ricos esclarecimentos. Eu tenho uma pergunta a fazer, se for possível. Quando uma pessoa desencarna, se ela vir a ser cremada para o seu espírito ter algum problema. Ô, Clara, nós já falamos sobre isso alguns programas antes. No final do ano passado e no começo deste ano, nós abordamos o que o Livro dos Espíritos nos fala sobre a desencarnação, inclusive com a cremação. Dá uma olhadinha lá, que nós estamos já bastante claros nesses programas anteriores que vão tirar as suas dúvidas, essas explicações. Obrigado, querido. Um grande abraço. A Débora Nobre, gratidão, super fã, gratidão pelo empenho de vocês. O Rodrigo Souza também nos manda um abraço. A Elaine Strader, boa tarde, queridos. Eu fiquei sabendo que quando uma mãe não deseja uma gravidez, ela pode provocar o aborto, perder o bebê. É verdade. Lá de Vila Carrão, São Paulo. Inclusive, no capítulo seguinte, o capítulo 15º deste livro, nós vamos ver como que a mente de uma mulher que não quer aceitar a encarnação pode produzir um ambiente tão desagradável que o espírito não consiga reencarnar. é também considerado um aborto. Mesmo que ela não tome nenhum remédio, que ela não faça nenhuma atitude de forma mecânica para abortar aquele corpo. É verdade, sim, querida. Obrigado, Elaine. Um abraço para você. Edília Maria, boa tarde. Boa tarde. Quando a mãe aborta... Várias vezes. Várias vezes. Pode reencarnar sem poder ter filho? É uma pergunta interessante. O processo de aborto desejado demonstra o quê? Demonstra o despreparo da mulher para o entendimento desse amor. E a aventura que leva muitas vezes uma pessoa a não querer ter um filho vai lesar a área magnética vinculada ao seu centro genésico. Esta lesão vibratória, depois de algum tempo, e nessas condições que você coloca repetidamente, vai impregnando de tal forma o perispírito que quando ela renascer, no futuro corpo, e ela novamente for do sexo feminino, esta lesão vai produzir malefícios na região correspondente, na área genésica. E pode ser que agora, arrependida de ter sido uma pessoa que praticou estes atos, ela queira ser mãe, só que ela mesma cria um obstáculo porque o seu útero não aceita, não tem como produzir a maternidade. É um processo de autopunição, acaba sendo, não é? Consequência dos atos que nós praticamos. A Jacira da Costa, ela fala o seguinte, conheço uma família que teve a graça de saber os detalhes. A avó materna recebeu o neto para a concepção e no dia do nascimento foi avisada que seria um menino. Está vendo? Que coisa linda. Isso confirma, Jacira, aquilo que André Luiz está contando. E eu tenho certeza que muitas mulheres que nos assistem, quando souberem deste conteúdo, vão dizer, nossa, eu me lembro do dia em que eu senti que eu tinha ficado grávida. Por alguma emoção, a pessoa acordou da noite e falou assim, nossa, eu acho que eu vou ser mãe de novo. Ou eu vou ser mãe. Alguma coisa assim. Por quê? Porque ela esteve neste ambiente. Ela sentiu a proteção divina que estes espíritos amigos causaram à sua volta. Ananete Lievori, boa tarde. Marilene Marques, obrigado pelos ensinamentos. Azita S, que emoção. A Juraci Moraes Barreto, que ela é do Guarujá, ela diz que ama os livros do André Luiz. Agora do WhatsApp, maravilhoso programa. Me emocionei. Zezé Freitas, de Toledo. Nós também, Zezé. Nós nos emocionamos muito com essas belezas, porque nós sentimos o amor de Deus pelos seus filhos. Não é o amor de Deus. Inês Alencar, boa tarde. Eu gostaria de saber, quando morremos, vamos reencontrar com a nossa família? Poderemos ver Deus? Bem, nós não sabemos que família nós poderemos reencontrar, porque temos famílias de diversos tipos, as famílias físicas, as famílias espirituais. Agora, em termos de ver Deus, nós não teremos ainda condições em função da nossa pouca evolução. Nós, quando evoluirmos e chegarmos ao ponto de espíritos puros, certamente que estaremos ligados a essa capacitação de aproximação divina. mas não sabemos se ver seria a melhor expressão, porque ver significa com os olhos, oferecermos alguma imagem. Talvez a divindade seja percebida de outra forma. A Ismênia Nogueira, ela está pedindo para a gente falar o nome do livro que estamos estudando. É o livro Missionários da Luz. Isso, de André Luiz e Chico Xavier. Marlin Madalena de Minas, estou assistindo vocês pela televisão, estou adorando. Agora que eu comprei o receptor digital, parabéns. Legal. A Francieli Cabral e quando o filho e o pai não tem nenhuma afinidade, eu não tenho afinidade com meu pai, eu amo ele, mas não sinto afinidade. Isso é uma outra oportunidade de você aprender a ser alguém mais próximo. Nós, infelizmente, está acabando o tempo. Nossa, tem a Zita aqui dizendo que ela sentiu em todas as quatro gravidez, ela sentiu que ela estava grávida. Muito legal. Que alegria poder falar com vocês e ver vocês interessados. Não se esqueçam, estaremos concluindo, provavelmente, no próximo programa, o processo da reencarnação de Sergis Mundo. A gente espera vocês, tá bom? Assista os programas anteriores e olha, compartilha aí, curte e compartilha. É, vai lá, vai, curte e compartilha. Até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.